Cara, como é bom ser fã de One Piece, como é bom ser fã dessa história, dessa obra E é muito satisfatório, cara, quando você observa o Luffy conseguir derrotar um vilão Ainda mais um vilão como o Kaido, sabe? Ainda mais um vilão como o Kaido E através desse episódio nós tivemos um pouco mais de contextualização sobre o passado ali do personagem Do vilão, dessa parede, dessa muralha intransponível chamado Kaido Que parecia ser um ser invencível, um ser que não poderia ser derrotado Um ser que tinha uma transformação de um dragão, um dragão monstruoso que assustava e amedrontava as pessoas Caraca, é algo realmente inacreditável ver que o Luffy conseguiu realmente derrotar ele E tudo fica ainda mais impactante quando a gente observa toda a construção do episódio Eu já falei sobre isso nas análises dos capítulos e cara, ver tudo isso acontecendo de uma forma animada É ainda mais fantástico Toda a jornada do Kaido é em volta de violência O mais forte é aquele que dita as regras Aquele que vence a guerra são os vencedores Aquele que comanda é quem realmente é o mais forte Essa é uma questão ideológica na mente do Kaido Porque ele foi regrado assim desde pequeno Ele foi regrado no contexto de que se ele tivesse que crescer Ele teria que ser o mais forte do seu exército Se ele tivesse que crescer mais ainda Ele deveria ser o mais forte entre os generais Se ele tivesse que crescer Ele tinha que sempre permanecer forte Só que o país na qual ele cresceu Tinha uma visão Tinha uma perspectiva ali Na qual ele era apenas uma moeda de troca O Kaido nunca foi um ser humano O Kaido nunca foi ali uma figura humana O Kaido sempre foi colocado como uma figura de troca Os mais fortes na qual ele servia, entre aspas Viram ele apenas como uma moeda de troca Se ele fosse um soldado da marinha Se ele fosse um capitão da marinha Se ele fosse um vice-almirante da marinha O país seria próspero O país na qual ele veio seria próspero E aí as coisas poderiam melhorar Teriam uma cadeira revigorante no Revere Mas para o Kaido era apenas uma moeda de troca E tudo isso fica ainda mais intrigante Quando nós observamos seu primeiro cartaz Com apenas 10 anos de idade O Kaido tinha uma recompensa de 70 milhões de BRs E o Kaido foi revigorado ali nessa perspectiva De ser alguém caçado De ter alguém que a marinha sempre quis De ter alguém que o governo mundial sempre quis pesquisar Era uma muralha intransponível E é por isso que ele decide se entregar Ele decide se entregar à fúria, à raiva, à violência Ele vai numa perspectiva completamente oposta Daquilo que nós vemos através do Luffy Sobre a representação do Joy Boy O Kaido se tornou a barreira Que iria transceder ali Que iria ascender ao posto daquele que seria Joy Boy E é um contexto muito legal a forma como ele vai realmente aumentando a sua perspectiva Porque o Kaido, toda vez que ele sentia fome Quando ele estava sendo perseguido Ele deixava ser capturado Para que pudesse realmente comer E assim voltar à sua vida de pirataria Até que ele é realmente recrutado pelos Rocks Até o fatídico dia de God Valley Do grande combate Que é uma grande cógnita pra nós Que nós não sabemos o que aconteceu Como um bando chamado ali De um dos maiores piratas de todos os tempos Com Big Mom, Barba Branca, Shebek, Kaido, Shink E todos esses piratas foram derrotados por Roger e Garp Essa é uma grande questão Essa é uma grande dúvida que tem na história E que isso tudo fomentou ainda mais as perspectivas Para que Kaido insse para o ano E fundasse ali, começasse a fundar o seu império Só que se a gente observar um pouco a discussão E o discurso do Kaido Quando ele vai realmente tomar o ano Quando ele vai começar ali a tomar o ano Você começa a perceber Que a visão do personagem Era uma visão Na qual se você olhar De cima Se você olhar só aquilo que ele está falando Ele está declarando guerra contra o governo mundial Ele está declarando guerra Ao governo opressor Ele está fazendo com que Esses reis possam tremer o seu poder Porque ele é alguém invencível Ele se tornou uma muralha Que não pode ser transpassada Uma muralha que vai ir com tudo Contra o governo mundial Olhando assim pela primeira vez Você começa a falar Caraca, finalmente Joy Boy pode ter surgido Finalmente a figura que todos esperavam Pode ter aparecido Alguém que pode bater de frente Para o governo mundial Alguém que possa bater de frente Contra esse governo opressor Só que é uma questão Quando você olha a profundidade Do iceberg do Kaido Você começa a perceber Que o Kaido era tão opressor Quanto o governo que ele queria Bater de frente Essa é uma questão muito importante Ali na história de One Piece Porque por mais que o Kaido vá Falar ali sobre essa perspectiva De que ele poderia Bater de frente contra o governo mundial De que ele iria revolucionar o mundo De que ele iria Colocar os reis de joelho Perante o seu poder Mas ele não enxerga o fraco Como uma pessoa que ele pode estender a mão Ele não enxerga o fraco Como alguém que ele pode ajudar Ele enxerga o fraco Como apenas um escravo Alguém que ele pode descartar Essa é a puta diferença Entre Kaido e Monkey de Luffy Entre aquele que se colocou no caminho E aquele que se tornou Joy Boy Isso fica ainda mais incrível Com o final deste episódio É a forma como tudo é construído A gente tem todo esse lance do Kaido Todo esse flashback do Kaido De uma forma magistral De um jeito incrível De uma forma realmente formidável Como poucos episódios Consegue transmitir uma energia Incrível pra nós O Kaido falando que ele vai construir O mundo na qual os fortes Serão os responsáveis Os fortes vão realmente prevalecer Que a justiça vai se dobrar Perante o seu poder E ele vai criar o mundo Na qual os fortes reinarão E aí ele acaba questionando para o Luffy Qual o mundo que você quer criar? Qual é o mundo, Monkey de Luffy? Qual é o mundo, Mugiwara? Que você quer fazer? E o Luffy então responde Com aquele buta-soco enorme Vindo pra cima ali do Kaido De que o mundo Na qual ele quer criar É um mundo Na qual nenhum dos seus amigos Nenhum dos seus companheiros Nenhum dos seus nakamas Irá passar fome O mundo na qual eles podem comer Todos os dias A vontade Caraca E isso vai lá Na alma do Kaido Isso vai lá na alma do personagem E ele percebe que Ele decaiu o caminho inteiro De que O Luffy foi derrotado Duas Três Quatro vezes Quatro vezes Morreu Voltou Lutou Quase caiu Várias vezes Até mesmo dentro do seu despertar E mesmo assim a sua fé Continou inabalável A sua fé Para criar Um mundo Na qual os seus companheiros Na qual os seus amigos Não iriam passar Mais fome Todas as palavras Conectadas Para criar um país Para fazer com que Um ano Se tornasse novamente Um país Na qual as pessoas Poderiam comer A vontade Poderiam beber Água A vontade Essa é a vontade Do Luffy Essa é uma vontade Que faz com que Kaido entenda Que ele Que O seu grande oponente Que essa pessoa Que está ali enfrentando Na verdade É Joy Boy E sua barreira A sua muralha Que até então Era intransponível Que ninguém podia passar Sendo a criatura mais forte Sendo declarado Como a criatura mais forte Agora Se dobrava Perante Monk de Luffy Agora Luffy Consegue Fazer um ano Raiar o sol Os samurais Que declararam guerra Que ficaram esperando Durante mais de 20 anos Por essa promessa De que um dia Esse governo Que massacrou Tanto eles Através de Orochi E Kaido Finalmente Havia caído E tudo fica mais Completo Com aquele final Os balões Sobem Como forma De desejo Como forma Realmente De preces Para chegar A Monk de Luffy Como um agradecimento E mais uma vez Todos estão ali E todos estão ali Para que Seus desejos Aconteçam Para que O grande dragão Caia Para que O pai Que é escravo Seja liberto Para que A mãe Que não consegue Amamentar O filho Consiga Amamentar Para que Exista água Para que Exista comida Para que As pessoas Possam circular Livremente Para que As pessoas Possam Ter os sentimentos Os seus sentimentos Verdadeiros Cara Esse episódio Define O que é One Piece Esse episódio Define O que é Uma história Que Muitos Enxergam Apenas Como Aquele Pirata Que estica Aquele Pirata Realmente Que tem Essa Vontade De ser Alegre De ser Um bobo Alegre Mas que Na verdade Sempre toca Os nossos Corações Uma Resposta Dessa Do Luffy De querer Criar um Mundo Onde Seus Companheiros Possam Comer A vontade É a Nossa Perspectiva Para o Mundo O mundo Na qual Todas as Pessoas Possam Comer A vontade